Música Melhorou né cara, nossa aposta, as diagonais de passe encaixaram bastante, a gente conseguiu arrastar bastante com o Matheus, que é um trabalho que a gente veio fazendo, os volantes abriram espaço para o Matheus fazer essa ligação, aconteceu cara, acho que a gente, na minha ótica a gente jogou contra a equipe mais forte até agora, de todos os nossos adversários, acho que ser adversário de hoje foi o melhor que a gente encontrou, a gente tem aí três dias, um pouquinho mais que isso né cara, então você tem que regenerar o jogador, então o primeiro pensamento é esse, a gente já havia feito antes uma preparação para o Come Fogo né, então em termos táticos, a gente tem tudo pronto já e a gente vai revisar com eles, para a gente poder ir para campo e fazer um grande jogo. Então cara, a gente está fazendo hoje, com amistoso, seis partidas né cara, e é o que a gente precisava para começar a achar o nosso time e colocar ele numa condição de atuação linear cara, a gente, no último jogo com as dificuldades das dimensões, a gente conseguiu ter posse no segundo tempo, a gente conseguiu aproximação, a gente conseguiu jogar com os triângulos encaixados e com a bola andando, hoje foi nítido né, a gente teve a primeira chance com 30 segundos, aí a gente fez um primeiro tempo perfeito na minha ótica, a gente criou muito, a gente balançou a defesa, trabalhou em três linhas diferentes e todas com sustentação, com encaixe e cobertura, eu acho que, pô, nós só não fizemos uma partida perfeita na minha ótica, porque nos últimos seis, sete minutos ali a gente afrouxou um pouco, acabou até tomando gol, mas eu acho que a gente já tinha construído uma situação que até permitia isso. O Marcelo é um jogador que tem uma qualidade com a bola ímpar né, o Marcelo é um passador legítimo cara, um cara que consegue virar o pé, um cara que consegue achar o tempo de aproximação com muita facilidade, tem uma leitura de jogo privilegiadíssima e eu coloquei ele no meio, mas quem empurrou ele para o meio realmente foi o Anderson. O Anderson fez uma partida perfeita hoje na beirada do campo, um menino que na minha ótica tem um futuro muito promissor, um menino homem cara, um menino que cumpriu função tática, foi quando foi exigido, deu combate, dividiu e fez uma partida maiúscula. A sorte não é bem sorte né cara, a gente está trabalhando bastante cara, o Igor é um menino que na estreia da competição, era para ter jogado, teve um problema de documento na hora do jogo, a gente até ficou com jogador a menos no banco, e ele foi já para a estreia, aí depois a gente acabou achando outras alternativas e segurou o Igor um pouquinho, e ele pedindo espaço e hoje mais um menino aí que a qualidade técnica dele, a velocidade, é de gente grande cara. Então eu acho que quem ganha é o comercial né cara, acho que a gente volta até num tema que foi bastante discutido né cara, acho que hoje é uma resposta aí para as pessoas que botaram em dúvida a situação comercial, revelando o jogador dentro da copinha, acho que quem botou a situação em dúvida hoje tem uma resposta aí, Luanderson, Igor Carioca, André, todos os jogadores do comercial e todos os jogadores que estão sendo revelados aí no, na era Tuca como foi colocado né, sem dúvida cara, o Acleyce é um profundo conhecedor da função, um cara experiente, um cara que tem uma saída de bola excelente, bom passador, um cara que tem uma dinâmica de jogo fantástica né, até muitos colocaram em dúvida se ele teria ritmo para jogar as partidas, e ele vem provando que está pronto, ele trabalhou muito aqui antes da gente efetivar o negócio, o dia que acabou o treino a gente teve a oportunidade de conversar no campo e ele falou que ia comprar essa briga com a gente, a gente sabia que ele estava pronto cara, então a Acleyce, e com relação aos cartões, é pertinente a função cara, se ele jogar três e ficar uma fora e nessas três a gente fizer os nove, está valendo, a gente cumpre, está tudo certo. É verdade né cara, uma situação acho que maravilhosa para qualquer profissional né, acho que quem não quer estar numa situação dessa, não pode ter sequência profissional, acho que uma situação ímpar, importantíssima, não só na minha carreira como a de todo mundo, e a gente vai encarar ela com muito respeito, com muita seriedade, para a gente chegar lá quarta pronto e fazer um grande jogo. Cara, o nosso perfil de trabalho é esse, hoje teve um lance que reflete muito a identidade da nossa equipe, o Marcelo foi cortar uma bola passando de cabeça e acabou sendo infeliz, ela caiu no pé do cara e nós retornamos, todo mundo, teve quatro carrinhas na finalização, a gente botou a bola para o escanteio. Esse é o espírito da nossa equipe, cara, a gente corrige primeiro, conserta e depois dá dura em quem errou. E isso vem de fora, não é só comigo, é com toda a comissão, a equipe é vibrante, a equipe trabalha muito, e está todo mundo imbuído aí em chegar, se Deus quiser. E isso vem de fora, não é só, não é só, não é só, não é só, não é só. E isso vem de fora, não é só.